Olá pessoal, meu nome é Daniel Lessa, sou violoncelista da Orquestra Sinfônica da Unicamp. A peça que eu venho executar hoje se chama O Cisne, do compositor Camille Sansan. Essa obra foi composta por ele em 1886, denominada o Carnaval dos Animais, para dois pianos solistas e orquestra sinfônica. Ela contém 14 movimentos, dos quais 13 é interpretado pelos solistas e pela orquestra, por um animal diferente, e o 14º que é um finale. Sansan na época não permitiu que a sua obra fosse executada ainda com ele em vida, pois ele tinha um perfil muito sério e por ser uma obra um pouco mais alegre e engraçada, inclusive, e ele ficou meio receoso que as pessoas da época pudessem pensar sobre ele. Exceto justamente o Cisne, que foi a única que ele autorizou, ainda que ele discutou em vida, por ser um caráter um pouco mais sério, porém uma obra, um movimento muito bonito, bem melancólico, onde o Cisne é interpretado pelo violoncelo. O Cisne é o Cisne é o Cisne. 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 O Cisne é o Cisne. O Cisne é o Cisne. O Cisne é o Cisne.